Eu estou aqui, pessoal. Eu estou aqui. Vou rodar. Yo, yo, yo. Quer rodar? Quer rodar? Eu estou aqui. Ih, caralho. Que merda. Você viu o blindado? Ele atirou em mim, cara. Porra, acho que ele vai atrás de mim, cara. Nossa, ele vai me seguir, filho da puta. Filho da puta. Vai me seguir. Que merda. Fudeu com o meu carro todinho. Poxa. Sacanagem. Fudeu com o meu carro todinho.